Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, quem pode estar de saída é o Caio Paulista, isso mesmo galera, o atacante que tem 125 partidas pelo Fluminense, sendo 61 como titular, marcando somente 9 gols, está prestes a deixar o Fluminense. O atleta teve uma temporada um pouco contestada pela torcida, pela imprensa esportiva, por ser um atacante, ter sido improvisado ali na lateral esquerda, até jogou boas partidas, mas chegou a hora, ele recebeu uma sondagem, os empresários do atleta recebeu uma sondagem de um clube dos Emirados Árabes. E aí nós apuramos e vemos que é verdade, a princípio seria de compra essa contratação e até o momento está em aberto, então o Caio Paulista pode a qualquer momento estar deixando o Fluminense, apesar de ter que se reapresentar ao Fluminense na segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer, deixa sua opinião aqui nos comentários, canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube. Fluminense no YouTube.